A vida é verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o caminho Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente Paz, oração e união está entrando no ar O programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Um programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312 Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira Diretor de Comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos E à frente deste trabalho, nosso coordenador Paulo Tadeu Vargas Hoje Núcleo Sede Internacional aqui nessa programação com você E nosso líder aqui do Núcleo Sede Internacional Irmão Fabiano Vargas Hoje nós temos aí um programa muito importante Muito interessante Que com certeza vai mudar a vida de algumas pessoas Eu creio nisso Porque estava conversando aí com uma pessoa Que você já está vendo aí na tela Não dá nem para fazer um mistério Mas já está aí na tela Paz, senhor, irmão Jonathan Saraiva Paz, senhor, irmã Tainê Está conseguindo me ouvir bem? Estou lhe ouvindo bem Estou lhe ouvindo bem Então está, que bênção Microfone novo, olha só, o novo estúdio É, estamos dando uma ajeitada aqui nas coisas Atualizando um pouquinho o espaço de aulas Tentei otimizar aqui de acordo com as cores do programa Não sei se chegou no nível, né? Eu tentei colocar uma corzinha azul Até uma gravata azul Para ficar aí dentro do padrão do programa Mas é um prazer novamente, irmã Tainê A gente estar aqui participando com vocês Eu, embora, prefiro estar aí com vocês No estúdio da igreja aí, da rádio Mas hoje, devido então a outros compromissos Não ia conseguir tempo hábil para me deslocar E que bênção que temos essa opção De nos vermos aqui Por essa videochamada, né? Muito obrigado pelo convite E também espero que esse conteúdo Do programa de hoje Possa servir de bênção E de transformação Para muitas vidas que estiverem participando conosco Para nós é uma honra Lhe receber aqui, irmão Jonathan Vou deixar o senhor se apresentar, né? Para os nossos ouvintes Nós enviamos aí esse link Para muitos grupos que temos ali E eu espero que tenham pessoas aí assistindo você Se você é de um dos grupos que eu enviei Manda mensagem Diz aqui que é você, né? Com certeza Essa programação vai fazer toda a diferença aí na tua vida E sobre o que nós vamos falar Irmão Jonathan Vou deixar o senhor se apresentar E falar sobre o tema de hoje E a importância desse tema Que o senhor tem mais Como é que eu vou dizer? Mais Me faltou a palavra Repertório Isso Isso aí Bom, então Para quem não me conhece Eu me chamo Jonathan Sou membro e obreiro Na nossa igreja PAD Ministério Restauração E hoje Nós estamos aí trabalhando E atuando como profissional E atendendo também As necessidades emocionais E fazendo esse filtro E fazendo esse filtro, né? Manta Inê Pela palavra de Deus sempre Que a gente sabe a importância Que tem para o povo de Deus Ter esse amparo Que não vai só Dentro de aspectos técnicos Mas que também Pode ajudar irmãos Dentro de uma visão espiritual Considerando os princípios bíblicos Da palavra de Deus, né? E eu hoje Dentro da minha abordagem Eu atuo como terapeuta Cognitivo-comportamental, né? Que é a minha abordagem Dentro da psicologia É a TCC E temos tido o prazer De ser instrumento de Deus Para ajudar muitas pessoas E principalmente Irmãos Irmãos em Cristo Que têm necessitado Desse amparo profissional E também espiritual Irmão Jonathan E o nosso tema de hoje? Extremamente importante, né? Irmã Tainé Vamos falar sobre Hoje Uma Patologia Uma doença Emocional Que está Atingindo hoje Não só No Brasil Mas no mundo Um vasto Número de pessoas E No Brasil Hoje Nós temos mais De 19 milhões De pessoas Diagnosticadas Com transtorno De ansiedade E fora As pessoas Que não foram Diagnosticadas, né? Então a gente tem Visto Crescer Absurdamente Este índice De pessoas Que contraíram Que desenvolveram Este transtorno Que é altamente Incapacitante Ele não é Um problema Apenas emocional Mas ele é Um problema De saúde Que afeta O físico O fisiológico E consequentemente O espiritual Também Que foi aquilo Que inclusive Falamos no último Programa Que eu tive Prazer De participar Onde a gente Falou Das semelhanças Que existem Entre os transtornos Emocionais E os problemas Espirituais Então é um tema De suma importância De altíssima relevância Pra nesta noite Nós falarmos Aqui no programa Quero convidar A todos Então que estão Ouvindo essa programação A compartilharem O link E enviarem As suas perguntas Se você não quiser Colocar aqui no chat Não tem problema Pode enviar Pro meu whatsapp Ou pro whatsapp Do irmão Jonathan Quem tem o contato dele Quem não tem Envia pra mim Se não quiser Se expor No chat Às vezes a pessoa Quer fazer uma pergunta Mas tem vergonha De colocar ali no chat Então pode mandar Pra nós no privado Não tem problema Ou pode enviar Pro número do estúdio Nós estamos à disposição Lembrando que o trabalho Ambro amigo Restaurando vidas É um trabalho Com dependentes químicos E seus familiares Nós estamos aí Ajudando muitas pessoas Pela misericórdia De Deus Gratuitamente E estamos aqui Pra ajudar E com certeza A ansiedade Ela é também Um fator Que leva A dependência química Também Irmão Jonathan A pessoa começa ali A ficar ansiosa E acaba também Mas Nós vamos falar Então vamos entrar No tema Que passa muito rápido Já passou 11 minutos Irmão Jonathan Eu vou deixar O senhor falar E a gente vai interagindo Eu vou ficar na tela Bem pequenininha Lá no cantinho Pra deixar o senhor Bem à vontade Irmão Jonathan Pra você poder falar À vontade Tá Tá bom então Mataine Benso de Deus Enfim Então a gente Tem tido Algumas experiências Dentro Do contexto profissional Com pessoas Que estão enfrentando Problemas Relacionados À ansiedade Talvez Eu já Tenha falado O que vou dizer Agora aqui Em outros programas Mas a ansiedade Ela tem uma função Ela é Funcional No nosso organismo Então sempre que a gente vai Fazer algo novo Algo Que a gente não está Acostumado A fazer No nosso dia a dia Nós Vamos desenvolver Esse sentimento Nós vamos Sentir Os efeitos Da ansiedade No nosso corpo E isso é plenamente Normal Isso é plenamente Aceitável O grande problema É quando A ansiedade Ela ultrapassa Os níveis Padrões E fazem com que Uma pessoa Então Acabe vivendo Má qualidade De vida Até que Chegue a um ponto Mais crítico Que é o Adoecimento mental O adoecimento Emocional Que é quando Então A ansiedade Torna O indivíduo Torna a pessoa Incapaz De fazer Algumas coisas Que antes Fazia E também Começa a Prejudicar A rotina A vida Dessas pessoas Então Normalmente O que Que acontece Várias áreas Da vida De uma Pessoa É afetada Com a Ansiedade Por quê? Porque A ansiedade Patológica E aqui A gente vai Sempre falar Ansiedade Do ponto De vista De saúde Então Não De ansiedade Sentimento De ansiedade Funcional Nós vamos Falar Da ansiedade Que se tornou Doença Que está Agora Prejudicando A qualidade De vida De uma Pessoa Então A ansiedade Ela é Uma doença Que é multifatorial Ela não é Uma doença Que acontece Por uma Única razão Ela tem Várias Razões Para acontecer E aí A gente vai Precisar Avaliar Cada Situação De acordo Com as suas Peculiaridades Então A gente vai Entender Que O indivíduo Que está Ansioso Ele tem Um estilo De vida Uma rotina Práticas Que Lhe levaram Ao adoecimento E por ser Multifatorial A gente vai Considerar Vários Fatores Vários Aspectos Da vida De uma Pessoa A gente vai Entender Por exemplo Que alguém Que desenvolveu Ansiedade Ela vai Ter Uma razão Genética Neurobiológica Ela pode Ter uma Predisposição No seu Organismo Para ter Ansiedade Como Baixos níveis De Neurotransmissores Baixos níveis Hormonais Alteração De Substâncias Como a Serotonina Como a Dopamina Como a Noradrenalina Enfim A baixa Melatonina O alto Nível De Cortisol Então Essas pessoas Elas têm Alterações Que são Químicas E A ansiedade Ela é Uma doença Bidirecional Por quê? Porque Tanto Havendo Esses Problemas Que são Fisiológicos Que vão Gerar Ansiedade Acontece Ao contrário Também Por causa De fatores Comportamentais Daí E aí A pessoa Desenvolve Ansiedade E Posteriormente Ocorrem Essas Alterações Fisiológicas Morfo Fisiológicas Ou Neurobiológicas Isso vai Depender Posso fazer Uma pergunta? A ansiedade Vai Atingir Tá? Então Claro Matane Pode fazer Sua pergunta E depois A gente segue Aqui no raciocínio Fica tranquilo Eu vou falando Eu vou falando Dois tipos De ansiedade Aquela pessoa Que tem Essa enfermidade Por problemas Físicos Mesmo E outras Pessoas Que desenvolvem Por causa De situações Por exemplo Eu descobri Uma gravidez Vamos ser um bebê E eu comecei A ter crises De ansiedade Coisas que eu não tinha Eu fiquei apavorada Eu entrei em contato Com o irmão de hora O irmão de hora Me socorre Então Foi uma situação A parte Não que eu esteja No caso Os meus níveis Desses hormônios Que o Bão falou Estejam baixos Na verdade Foi uma situação A parte Sim É que Daí Tem uma circunstância Envolvida Tem um contexto Envolvido A gravidez Por si Só Ela já traz Altas Alterações Então Uma pessoa Que está grávida Ela vai Naturalmente Ter uma alteração Hormonal Justamente Nesses Neurotransmissores Nessas células Nervosas Que vão causar Sentimentos Adversos Incomuns Então Esse tipo De ansiedade Digamos Que é Temporal Ela não vai ser Uma patologia De longo prazo Ela tem Uma razão Para existir Ela tem Um motivo Para A pessoa Estar Passando Por aquilo Então Isso Precisa ser Avaliado Circunstancialmente Por isso Que eu comentei Antes Que cada Pessoa Ela vai Precisar Fazer Uma investigação Uma avaliação Individual Porque Num caso Como esse De uma gravidez Havendo Então O desenvolvimento De crises Ansiosas A gente vai Buscar Alterações Na rotina Alterações Na alimentação Buscar Estabilizar Fatores De Comportamentos Desfuncionais Que alguém Possa ter E isso Acabar Aumentando Maximizando Os efeitos Da ansiedade Então Veja É um Quadro Específico De alguém Que já Está passando Por uma Alteração Por isso Que ela É multifatorial Então Da mesma Forma Matainei Queridos Ouvintes Que estão Participando Que estão Interagindo No chat Aqui do Vídeo Ao vivo No youtube Assim como Existem esses Fatores Que são Fisiológicos Existem Problemas Que são Orgânicos É lá Do corpo Vai Haver Partes Relacionadas Ao comportamento Pode ser Por causa De uma Outra Doença Então Se a gente Pensar No transtorno Depressivo Por exemplo A pessoa Que ela Está Vivendo Uma situação Depressiva Ela tem Maior Probabilidade De desenvolver Ansiedade Alguém Que está Doente E por Estar Doente Precisou Se afastar De atividades Que antes Costumava Fazer Estou vendo Aqui um Irmão Participando No chat Por exemplo E essa Pessoa Tinha uma Vida Ativa Trabalhava Estava Envolvido Com a Igreja Sofreu Um Acidente E agora Está Já Há Algum Tempo Há Muitas Semanas Acamado Porque Ele Teve Um Prejuízo Físico Que Está Impossibilitando De fazer As atividades Que antes Fazia Isso Está Reverberando Para ele Em Sintomas Ansiosos Então Isso É Muito Relativo Vai depender De cada Situação Se a gente For Pontuar Todas As razões A gente Vai Basicamente Entender O histórico De vida Dessa Pessoa Primeiro Como Que Ela Se Desenvolveu O ciclo Vital Dessa Pessoa Em Que Ambiente Ela Nasceu Que Criança Que Adolescente Que Adulto Essa Pessoa É Como É Relacionamento Conjugal Dessa Pessoa Como Que A Rotina Dela Os Horários De Sono A Alimentação Dessa Pessoa Que Hábitos Alimentares Dessa Pessoa Ela Tem E Quanto Tempo Faz Que Essa Pessoa Não Tem Atividades De Lazer Ela Não Sai Para Fazer Algo Diferente Essa Pessoa Ela Cuida De Si Mesmo Como Está A Autoestima Dela O Amor Próprio Como Que Essa Pessoa Ela Tem Vivido A Sua Vida E Aqui Pontuando Os Fatores Que São Naturais Que São Seculares Vamos Pensar Que Existe O Fator Espiritual E Eu Tenho Tido Prazer De Trabalhar Dentro De Uma Linha Hoje Estou Realizando Um Grupo Que É Um Grupo Desafio E O Nome Desse Grupo Desafio Que Vai Ter Duração De 30 Dias Ele É Para Pessoas Que Possuem Sintomas Ou Diagnósticos De Ansiedade E Depressão Olha Que Maravilha Então Vocês Que Estão Ouvindo Essa Programação Que Passam Por Isso Que Tem Esse Problema De Ansiedade Tem Até Uma Pessoa Que Se Manifestando No chat Dizendo Tenho Ansiedade Tomo Remédio Mas Não Passa É um Senhor Colocou Aqui Tem Mais Perguntas Aqui Irmão Jonathan Então Nós Vamos Ver Aqui As Pessoas Que Estiverem Passando Por Essa Situação Nós Vamos Ouvir A live E Depois No Final Vamos Deixar O Telefone O Contato Do Irmão Jonathan Saraiva No chat Quem quiser Entrar Em contato Com ele E Pode Entrar Em contato Com o Senhor Para Ter Mais Informações A Respeito Do Ilhas Através Do Tratamento Com o Irmão Jonathan Saraiva E Tem Uma Pergunta Aqui Irmão Jonathan Olha Só A Ansiedade Tem Várias Maneiras De Se Manifestar Tipo Bloqueio Não Ver Pessoas Se Irritar Fácil Apenas Chorar E Muitas Vezes Pensar Em Desistir De Tudo Aí Tem Uma Outra Pergunta Aqui Espiritualmente Falando Depressão E Ansiedade Tem Cura Percebo Porque Esses Quadros São Muito Demonizados Mas Nem Tudo É Assim E Aqui Também Esse Irmão Que Falou Diz Que A Esposa Dele Também Tem Problema Com Ansiedade Tem Mais Alguns Irmãos Aqui Falando Que Estão Com Problema De Ansiedade Também Vamos Só Deixar Claro Aqui A Questão Do Grupo Que Ele Já Está Em Atividade Então Agora Não Tem Mais Eu Tenho Um Grupo Que Inclusive Eu Enviei Agora Mensagem Tem Mais De 200 Pessoas Nesse Grupo E É Um Grupo Que Eu Envio As Informações De Atividades Enfim É Um Grupo Gratuito Não Tem Custo Nenhum Então As Pessoas Ficam Ali Para Receber Informações Que Eu Envio Sobre Saúde Mental As Atividades Lives Programas Que São Gratuitos Você Está Conseguindo Acompanhar O chat No Jonathan Estou Estou Acompanhando O chat Então Vou Deixar Para Te Fazer Os Comentários Que Tu Acha Relevante Pode Ser Ótimo Pode Ser Sim Aí Eu Deixo Isso Contigo Daí Eu Fico Mais Quietinha Que Só Quando Eu Tiver Alguma Dúvida Eu Interfiro Então O que acontece Eu Estava Comentando A Respeito Desse Grupo Nós Estamos Lá Juntamente Comigo 47 Pessoas Então São 47 Pessoas Que Estão Recebendo Um Conteúdo Voltado Para Esse Tema De Ansiedade Depressão Tem sido Maravilhoso Na Segunda Por Exemplo A gente Teve Uma Aula Que Durou 3 Horas E 25 Minutos Imagina Foi Muito Tempo Falando Sobre Isso Aqui E A gente Não Esmiuçou Tudo Lá Nessa Aula Então Aqui A gente Também Não Vai Conseguir Esmiuçar Tudo Vai Ficar Muita Coisa É Um Tema Que É Tema Para Horas E Horas Falando Sobre Várias Fatias Dessa Dessa Situação Dessa Condição Então O que Que Basicamente A gente Precisa Entender Que Por ela Ser Multifatorial E Eu Vou Com Isso Responder Essas Perguntas Que Foram Feitas Aqui No Chat E Eu Estava Comentando Que Essas Pessoas Que Comigo Elas Estão Recebendo Uma Visão De Um Método Que Eu Elaborei Através Da Minha Experiência Como Profissional Nesses Anos De Profissional Hoje Eu Tenho Mais De 12 Mil Horas De Atendimento Já Atendi Centenas De Pessoas De Várias Idades Atendi Faixas Etárias Distintas Desde Crianças Até Idosos Dentro Desse Contexto De Tratamento Para Ansiedade Depressão E Enfim Já Atendi Casais Famílias Hoje Atualmente Eu Atendo Grupos De Família Tendo Casais Então A gente Vê Como Que Se Estrutura Um Transtorno Como Ansiedade A gente Fez Nesse Grupo Tem os Testes Eu Criei Testes Que São Baseados Nos Principais Sintomas E Nessa Aula Que A gente Teve Na Segunda Eu Apresentei Um Gráfico Da Condição Que Essas 47 Pessoas Que Estão Lá Junto Comigo Estão Em Relação A Ansiedade É Preocupante É Preocupante Porque Só Ali Só Para ter Uma Ideia Só Para ter Uma Ideia Assim 97% Das Pessoas Que Estão Lá Elas Têm Algum Nível De Sintomas Ansiosos Meu Deus É Muita Gente É Muita Gente Que Estão Dentro Dessa Realidade Que Infelizmente Torna Incapaz Algumas Práticas Do dia A dia Algumas Ações Comportamentos Relacionamentos Enfim Mas Onde é Que Eu Quero Chegar Com Isso O que Que Eu Entendi E É Dentro Dessa Linha Que Eu Estou Trabalhando Eu Criei Um Método Irmã Tainé Que Eu Chamo Ele De Saúde Tetragonal Então Por que Que É Saúde Tetragonal Porque Ela É Vista Por Três Vieses Ou Melhor Quatro Vieses Quatro Aspectos Da Nossa Estrutura Humana Que São Principais Fatores Que Devem Ser Avaliados E Modificados Para A gente Vencer Ansiedade Depressão Estresse Irritabilidade Enfim Esses Sintomas Que São Emocionais Que São Psicológicos Então Dentro Desse Contexto Do Método De Saúde Tetragonal A gente Avalia Dentro De O Psicológico O Biológico E O Social Então Por Que Porque A gente Não Pode Avaliar Somente Dentro De Uma Linha Não Posso Pensar Só No Psicológico Nem Só No Biológico Nem Só No Social Que São Os Relacionamentos E Não Pensar No Espiritual Eu Tenho Que Pensar No Espiritual Tenho Que Pensar Nos Demais Pontos Da Minha Estrutura Humana Eu Sou Um Ser Biológico Fisiológico Eu Sou Ser Social Me Relaciono E Eu Sou Espiritual Para Nós Que Somos Crentes E Não Só Para Quem Não É Crente Mas Nós Estamos Vivendo Dentro De Uma Realidade Que Nós Conhecemos A Palavra De Deus E Buscamos Viver Os Princípios Estabelecidos Na Bíblia Mas Todo Ser Humano Ele É Um Ser Espiritual Então Dentro Dessa Visão A Emocionais Biológicos E Sociais Exemplo Vamos Pensar No Exemplo Eu Acredito Com Esse Exemplo Vocês Vão Entender Onde Eu Quero Chegar No Assunto Dentro Da Visão Espiritual Nesse Grupo Prático A 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 Semanas A A A A Depressão Os Participantes Fizeram Um Teste Para Avaliar Como Estavam Seus Níveis Já No Segundo A A Gente Começou A Parte Prática Na Segunda Semana A Parte Prática A Vocês Vão Entender Por que Eu Tô Falando Isso A 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 Propósitos de oração, 30 minutos de oração no mínimo, pra quem tá no grupo, diário, propósito de leitura bíblica e propósito de jejum na semana. Por quê? Porque eu preciso avaliar os fatores que são espirituais, porque se eu sei que eu sou crente, que eu sou espiritual, que eu sirvo a Deus, mas eu não oro, eu não busco, eu não tenho um relacionamento com Deus, isso vai me afetar, porque eu sei que eu tô procrastinando algo na minha vida e isso aumenta o meu cortisol. Reduz a minha dopamina, reduz a minha serotonina, vai impactar fisicamente a minha vida, porque eu sei que eu tenho que fazer algo, eu sei que eu devo buscar a Deus e eu não busco, né? E, além disso, tem o fator que é diretamente espiritual, ou seja, eu sei que eu preciso buscar a Deus, eu sei que eu preciso orar, eu não tô fazendo isso, meu espírito, ele está deficiente nesse aspecto, eu não tô buscando a Deus, eu não tô tendo comunhão com Deus. Então, o meu espírito, ele vai ficar acomodado, eu não vou ter um relacionamento fidedigno com Deus e isso vai impactar minha saúde emocional e minha saúde física, consequentemente. E aí a gente tá pensando, por exemplo, hábitos saudáveis, criando dietas, ajudando eles a entender a importância da alimentação, tivemos ontem um abençoado programa junto com o pastor Paulo Roberto e a irmã Márcia Gubiani falando a respeito disso, né? da importância da importância da alimentação e isso vai impactar também na ansiedade, vai impactar em outros transtornos mentais, a rotina, não ter horário, a pessoa não se preocupar com a sua vida diária, não se preocupar com o sono, o sono é um dos principais fatores desencadeantes de ansiedade, ou seja, a pessoa que dorme mal, a pessoa que não cuida da qualidade do seu sono, ela não tem hábitos que levam ela a ter um sono de qualidade durante a noite, não respeita as fases do sono, né? Temos aí fases que são o não-REI-1, o não-REI-2, o não-REI-3, o REM, né? Tudo isso são fatores que nós vivemos na prática e não sabemos, não nos preocupamos e que vai desenvolver na vida da pessoa esses sinais, esses sintomas. E às vezes começa, irmã Tainê, bem simples, começa lá de forma bem imperceptível e vai com o tempo aumentando, vai com o tempo crescendo, até que a pessoa chegue a um determinado ponto que ela está com a sua vida prejudicada, ela está com a sua qualidade de práticas diárias totalmente desfuncional, e aí vai ver a pessoa estar com problemas de relacionamento, ela está com dificuldade de se relacionar na igreja, com as pessoas, de se relacionar no trabalho, na escola, enfim, tem muita coisa. A irmã Camila Leonel, que está aqui no chat, ela comentou uma frase que a gente pontuou lá no grupo, quando eu falei a respeito disso, procrastinar a vida com Deus te adoece, né? Então, assim, quando a gente procrastina a nossa vida com Deus, nós adoecemos. Esse foi o título dessa temática, quando a gente falou no grupo. Então, assim, quando eu fico procrastinando a minha vida com Deus, quando eu fico deixando para depois aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque, no meu lado espiritual, vai redundar para mim em problemas de saúde emocional também. Aqui nem tratando de fenômenos espirituais, mas falando de questões naturais que estão inerentes a eu não buscar a Deus, eu não estar em relacionamento com Deus. Então, o assunto é muito profundo. Na verdade, se a gente for avaliar cada uma dessas áreas, desses pontos necessários, a gente vai precisar de muitas horas falando. Então, eu estou aqui tentando acelerar, falando tudo que está me vindo em mente a respeito do assunto. Mas se o senhor se disponibilizar na próxima quarta-feira estar conosco novamente, a gente deixa já agendado. E hoje a gente fala mais sobre as questões de características, o que acontece, sintomas. E na semana que vem, daí a gente entra na questão da cura. Questão de cura, como ajudar. Se o senhor concordar, né? Se o senhor se disponibilizar, para nós é ótimo. Olha só, irmão Jonathan. Esse usuário aqui, o dele, diz assim, que precisa de uma oração pela Fabiana, que quis até se matar a esposa dele, porque tem ansiedade. Aqui também a Caroline Reis colocou, Boa noite, eu tenho ansiedade, às vezes tenho, mas consigo me controlar. Mais pensamento, fica da vontade de sair e não voltar mais. Já pensei em fazer, mas o que vem na cabeça são só os meus filhos. A ansiedade leva à tendência suicida também, não é, Jonathan? Pode levar? Não é tão comum. É mais comum nos casos de depressão. Mas a ansiedade pode levar à depressão. Sim, pode levar à depressão. Pode levar à depressão. A depressão é uma comorbidade que pode ser causada por causa da ansiedade. Então, tem isso que pode acontecer. Tinha sido feita uma pergunta aqui, Mataine, eu estou tentando achar aqui no chat agora. Qual delas? Que a pessoa estava falando aqui sobre alguns pontos que ela estava sentindo, né? Ou de alguém que ela conhece. E essa pessoa falou ali sobre falta de ânimo, né? Enfim, desânimo, angústia. E eu não estou achando aqui, novamente. Eu acho que é a Vitória, não é a Vitória? Tu leu ele, Mataine. Hã? A irmã leu esse comentário. Ah, é o D, não é? Oi, tenho ansiedade, tomo remédio, mas não passa. É esse? E minha esposa, que tem isso também, né? No caso. O nome dela é Fabiana, ela quis até se matar. Será que não é esse? Não, não era esse. Mas deixa eu dizer aqui. Ah, tá, tá, eu sei. Esse aqui, ó. Ansiedade tem várias maneiras de se manifestar, não é essa? Esse aí, esse aí. Antes de eu voltar para a igreja, eu tinha muita ansiedade. Tomava três remédios, só que depois eu simplesmente parei de usar e disse que eu sou mais forte que ela. Às vezes tem umas crises. Trabalhava dopada. Quem tem ou teve, sabe como é. Aí ela complementa aqui embaixo. Ansiedade tem várias formas de se manifestar, tipo bloqueio, não ver pessoas, se irritar fácil, apenas chorar e muitas vezes pensar em desistir. É, esse mesmo. Tá. Esses sintomas aí, dessa complementação que ela fez, não são sintomas típicos da ansiedade, são sintomas típicos da depressão, que aí já é uma outra patologia, que andam juntas, ansiedade e depressão. Eu, por exemplo, tenho diversos pacientes que eles apresentam tanto sintomas de ansiedade quanto de depressão. Às vezes vem para o atendimento pensando que é ansiedade por causa dos sintomas de desânimo, a pessoa não quer fazer as coisas, dorme demais ou não consegue dormir. Ela tinha prazer em fazer algumas atividades e agora não tem mais. Tem pensamentos de suicídio, de morte. Isso não é ansiedade, é depressão. A depressão normalmente está ligada aos níveis de tristeza disfuncional e o transtorno ansioso aos níveis de ansiedade disfuncional. Ou seja, a pessoa pensa muito no futuro. Tem uma frase também que eu comentei na nossa aula de segunda-feira e deu pra ver, assim, que deu uma movimentação dos alunos ali que estavam participando. E a gente entende o quê? Foi um pensamento, uma ideia que eu criei, uma frase. E eu digo o seguinte, a ansiedade, ela é sobre problemas do futuro que eu não resolvo no presente. Ou seja, é aquelas coisas lá do amanhã que eu tenho pra resolver, mas hoje eu não tenho uma solução. Então, um exemplo típico, assim, né? A pessoa tem um boleto, uma fatura pra pagar lá no dia 20, mas hoje é dia 12 e ela já tá pensando naquele boleto que vence dia 20 que ela não tem o dinheiro hoje. E que ela sabe que não vai ter lá. Então, claro, não é tão isolado, mas de vários aspectos da vida. Não, mas isso é uma realidade, bom, Jonathan. O bebê que vai nascer. É, eu fiquei pensando. Quando eu recebi a notícia de Jonathan, eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu pensei bem assim, a primeira coisa que eu pensei, eu pensei, não, mas tá, se eu morrer eu vou morar com Deus, né? Tudo bem. Mas tá aí essa criança, eu vou ter que me preocupar com a alma dela, vou sentir dor de parto, vou ter que trocar a fralda, vou ter que levantar de madrugada. E começou, aí eu não conseguia dormir, eu acordava assim com aquelas crises de ansiedade, parecia que eu tava tendo um infarto. O que que eu senti? Eu dormindo, eu acordava, parecendo que eu tava tendo um infarto, literalmente, era uma dor muito forte no peito, uma falta de ar e uns pensamentos assim, meio bagunçado. Uma coisa que não é minha, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu sou ligeira, rápida, eu tô sempre pensando assim, agilizando as coisas, né? Mas eu não me vejo como uma pessoa ansiosa, talvez, né? Não sei, mas essas crises de ansiedade, eu tive isso muito no passado, há muitos anos atrás, mas eu nunca mais tinha tido isso. Então eu fiquei apavorada, eu cheguei a chorar assim, porque não é uma coisa normal. E aí eu fiquei preocupada, e aí foi tão incrível, irmão Jonathan, que na mesma semana que isso começou a acontecer, algumas pessoas me procuraram relatando que estavam passando pela mesma situação. Eu disse, é o momento de falarmos sobre isso. Então, por quê? Digamos que tem uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, tá? E essa pessoa já tem, por exemplo, um ex-dependente químico, começa a ter crises de ansiedade, e não consegue tratar isso. Ou um familiar, por exemplo, digamos que eu tenha um familiar que tenha crises de ansiedade, ele é um ex-dependente químico. Eu identifico isso nele. Eu vou ter que ajudar ele, porque senão existe uma grande probabilidade de ele voltar para a dependência, porque ele vai buscar um alívio naquilo, porque é horrível. Eu senti isso, foi horrível, foi muito, muito, muito ruim. E eu creio que Deus permitiu que eu passasse por isso, exatamente para a gente poder sentir a dor do próximo. A Bíblia diz que com o consolo que nós somos consolados, consolaríamos a muitos, né? Aqui, ó, a Jéssica escreveu aqui, Tainé, quando me dá crise, eu tenho vontade de gritar, fugir, é uma vontade, é algo desesperador. É terrível, foi algo realmente muito horrível. E, então, eu creio que é mais ou menos isso, né, Irmão de Oratá. E também uma pergunta, criança pode ter ansiedade? Criança, adolescente, crises de ansiedade? Tem, tem. Existe o transtorno de ansiedade infantil, que é bastante comum. Hoje, quem tem propriedade e fala muito bem sobre isso é a minha esposa, a Esther, que trabalha nessa área, né? Ela atua com crianças. Então, ela tem bastante experiência hoje, inclusive, tanto eu quanto ela. A gente, juntos, tem um serviço, um tipo de trabalho que a gente faz com famílias atendendo crianças. Então, ela faz o atendimento com as crianças e eu faço o atendimento com as famílias. E a gente trabalha junto, elaborando materiais, né, estabelecendo um relacionamento com os pais, mostrando para os pais como lidarem com isso, porque, normalmente, os pais têm alta dificuldade de entender, de resolver esses conflitos que estão relacionados à ansiedade infantil. Então, como a Esther, além de estar se formando agora, esse ano, em pedagogia, ela já faz, porque quem está no último semestre de formação pode já fazer pós-graduação. Então, ela está fazendo hoje pós-graduação em neuropsicopedagogia e ela vai seguir dentro dessa área clínica também. Então, a gente já trabalha, já atua com isso, Tainê, e eu vejo que, no caso das crianças que desenvolvem ansiedade, é muito mais complexo. Por quê? Porque a criança, e eu vou abrir um parênteses aqui para pontuar essa questão infantil, que eu acho que é muito relevante, tem muitos pais, né, que estão aqui participando com a gente. Estamos com mais de 90 pessoas online, né, fico feliz de ver essa coisa de gente aí online. Então, o que que acontece? Por que uma criança, ela adoece emocionalmente? Porque uma criança, ela não tem a mesma capacidade que o adulto. Porque uma criança, ela não tem bem desenvolvido o seu córtex pré-frontal, e, por causa disso, que envolve os fatores cognitivos, emocionais, a criança não sabe fazer a autorregulação emocional. Então, ela tem dificuldade para regular as suas emoções, os seus sentimentos. Assim como os adultos têm. Tem um comentário aqui no chat que a pessoa colocou o seguinte, ela não consegue se controlar. Ela diz assim, boa noite, eu tenho ansiedade. Às vezes tem, mas consigo me controlar. Mas pensamentos, fica da vontade de sair na volta, mas já pensei e faz mais o que vem na cabeça, que são só os meus filhos. Ficou um pouco confuso aqui o texto, mas eu entendi que a pessoa tem momentos que ela consegue controlar, mas há outros momentos que os pensamentos dela, ela não tem a mesma capacidade, a mesma condição. Eu entendi que ela disse aqui, ó. Eu tenho vontade de sair e não voltar mais. Foi isso que eu entendi, né? Vontade de sair e continuar o pensamento. Não voltar mais. Não voltar mais, eu acho que é. O Nari é um não, né? É. Mas, enfim, o que que acontece? Quando uma pessoa, ela não consegue controlar os seus sentimentos, ela não consegue controlar as suas emoções, que aí é o caso que acontece com a irmã, quando ela tem vontade de sair e não voltar mais. Às vezes ela consegue controlar, outras vezes não. A criança, ela não consegue controlar. Ela não tem a aptidão pra controlar, fazer a regulação emocional. Então, ela não consegue fazer um equilíbrio, assim como um adulto. Aí, imagina, às vezes existem pais e mães que estão também ansiosos, que estão com dificuldade de fazer a autorregulação. Elas não estão conseguindo controlar o seu humor, as suas emoções, os seus sentimentos. E tem crianças ali que dependem dos pais pra fazerem essa autorregulação pra eles, mas não tem esse suporte. Então, fica a família adoecida, os pais que não conseguem controlar as suas emoções, adoecendo os filhos, que também, por sua vez, não tendo a capacidade, não encontram um ponto de referência. Então, acaba virando um caos e a família desenvolve sintomas ansiosos. Isso é muito comum, Tainê. Na dependência química... A família inteira fica doente, principalmente na dependência química, né? A dependência química, nós usamos o termo de codependência, que é quando a família fica dependente, assim como o dependente químico. Ou seja, tem lá o usuário de drogas, aí o pai e a mãe não usam drogas, mas eles vivem numa vida como se eles também fossem usuários, sem ser usuários químicos. E na família que tem membros ansiosos, pode, e é comum acontecer, de, por exemplo, o marido tem ansiedade, a esposa desenvolve ansiedade. Aí, o pai e a mãe são ansiosos, a criança, o filho, vai desenvolver ansiedade, porque um vai passando para o outro esses fatores comportamentais, além de que, se geneticamente uma pessoa tem ansiedade e depressão, a probabilidade dos seus herdeiros genéticos também terem, ou seja, seus filhos, netos, terem doenças emocionais, psicológicas, por causa de questões genéticas. Então, é muita coisa, né? É uma bola de neve. É. Meu Deus. Tem uma pergunta aqui no chat, irmã Esther. Paz, normalmente a pessoa consegue detectar que está com ansiedade ou pode existir pessoa que não se auto-identifica como alguém ansioso? A pessoa consegue identificar que ela é ansiosa ou pode acontecer da pessoa ser ansiosa, mas ela não conseguir reconhecer, não conseguir se identificar isso nela? Claro, com certeza. E não somente a pessoa conscientemente não saber. Vamos pensar em duas respostas para a irmã Esther aí. A primeira, plenamente possível de que alguém, tendo ansiedade, aí vamos supor, ela vem com um programa como esse, tá? Ela ouve, ela aprende, aí ela vai lá para a internet, ela pesquisa. Ah, mas isso aqui se encaixa exatamente na minha situação. Então, ela conclui que ela tem ansiedade, tá? Só que aí ela nega. E é exatamente esse o termo, negação. A pessoa nega. Ela tem, ela sabe que tem, mas ela nega isso. Ela passa por um processo de negação. Ela não aceita. Sabe? Por quê? Porque pode ser orgulhosa, pode não querer viver com essa situação, ou pensa que se ela negar isso, ela vai vencer. É totalmente errado, totalmente equivocado. A pessoa que nega a doença, ela nunca vai vencer. Pelo contrário, ela vai cada vez mais se mergulhar nessa situação. Então, a pessoa precisa aceitar. Primeiro ponto, assim como um outro tipo de doença, um outro tipo de problema emocional, seja físico, seja clínico, a pessoa tem que aceitar que tem um problema. Eu não posso ter um problema de visão, ter miopia e ter lá menos dois graus de visão. E eu dizer assim, não, eu não tenho problema de visão. Essa pessoa vai ter prejuízos na sua qualidade de vida. Ela não vai conseguir ler direito. Ela vai tropeçar. Ela vai ter problemas. Vai ter dores de cabeça. Então, eu não posso negar que eu tenho um problema de saúde. E na saúde mental, a mesma coisa. Eu tenho que, primeiramente, aceitar a minha condição. Eu tenho que querer melhorar. E tem uma Taimê e também uma Esther, aquelas pessoas que elas têm todos os sintomas, mas elas não sabem que possuem o diagnóstico. Elas têm tudo. Elas vivem uma péssima vida, cheia de dificuldades, cheia de problemas, mas elas não sabem. Então, imagina, como eu falei no início, 19 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil deve ter, pelo menos, chutando, sem base. Isso aqui não tem base, não tem nada. Mas o Brasil deve ter uns 25% da população, ou seja, 50 milhões de pessoas ansiosas, hoje, no mínimo, no Brasil, considerando aqueles que não têm o diagnóstico, que convivem com todos os sintomas, com todos os sinais de ansiedade, mas não foram ao médico, nunca foram buscar um tratamento. Isso eu tenho certeza plena. Não tenho dados fidedignos, formalizados, mas eu tenho certeza que eu mesmo tenho vários pacientes que nunca foram ao médico e receberam o diagnóstico de ansiedade. Aí vem para a terapia, e aí a gente identifica que tem ali todos os sinais. E hoje a gente está vivendo um período muito problemático na nossa sociedade, digamos assim, que é a internet. Tem seus benefícios, mas ela tem seus malefícios por quê? Pelo seguinte aspecto. A pessoa vai lá na internet, e ela vê lá o profissional fulano de tal falando. Tem muitos profissionais hoje. Normalmente as pessoas vêm falando, ah, porque eu vi a psiquiatra lá, vou citar nomes, né? Psiquiatra falando de tal, falando, e eu me identifiquei com aquilo. Ah, porque eu vi lá o fulano falando, e eu acredito que isso seja. Só que o que acontece? Esses profissionais, eles vêm para a internet, falando a respeito de sintomas, de sinais, e não falam como resolver. Não falam como melhorar, o que fazer. E aí a pessoa vai lá, descobre que tem um problema, ela diz, não, eu tenho esse problema. E não buscam tratamento. Não buscam ajuda. E aí a pessoa passa a viver por meio daquela referência. Isso é muito comum e extremamente preocupante, problemático. A pessoa começa a pensar assim, ah, eu sou assim porque eu tenho ansiedade. Ah, eu sou assim porque eu sou depressivo. Ah, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Ah, eu sou assim porque, sabe? A pessoa começa a se auto-justificar. Ela se auto-identifica como alguém doente, mas ela não busca ajuda, ela não busca melhorar. Então, é muito triste essa situação. É um problema que eu vejo que acontece na nossa realidade, hoje, social, e está deixando as pessoas extremamente problemáticas dentro da sua prática de vida. Então, a gente, ao descobrir que tem, não precisa ter vergonha, não precisa passar por esse processo de negação. Aceita isso, busca ajuda, busca profissionais, tenho certeza que a vida dessa pessoa vai melhorar consideravelmente. Bom, Jonathan, a irmã Elisandra fez um comentário aqui. Meu Deus, olha que horas já são. Nossa, é 19 horas e 22 minutos. Nós temos mais 8 minutos apenas. Tá. A irmã Elisandra colocou aqui, e eu acredito mesmo, ainda mais depois dessa pandemia, muitas pessoas perderam familiares. É uma opressão no mundo espiritual. E como já foi falado, não é vergonhoso buscar ajuda. Mão Jonathan, nós temos mais 8 minutos apenas. Então, eu vou pedir que o irmão João, que é o nosso técnico hoje ali, coloque ali no chat contato do irmão Jonathan Saraiva. Quem precisar consultar com o psicólogo, entre em contato ali com ele, ver como é a forma de trabalho do irmão Jonathan. com certeza. Deus vai te ajudar até a irmã... A minha irmã colocou aqui no chat, agora eu esqueci o nome dela. Que misericórdia. Tem bastante pessoas participando. A irmã Thaís colocou aqui, ó. Super indico, estamos na segunda semana e já estou vendo o resultado do desafio. Nossa querida irmã Thaís. Então, são muitas pessoas participando aqui da programação conosco. Deus abençoe cada um que está conosco. E eu quero te pedir, irmão Jonathan, se possível, o irmão falar assim, quais são as características que tu pode te identificar, te autoanalisar como sendo uma pessoa ansiosa. Tá. É, interessante a tua pergunta. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Só me dá 10 segundos que eu vou conectar aqui. Eu esqueci de colocar o notebook no carregador. E ele agora está acabando a bateria. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. E aí eu vou fazer sabe o quê, Tênin? Eu vou ler as perguntas que eu tenho do teste. Oh, que legal! E aí, se a pessoa se identificar, quem quiser depois fazer esse teste, pode entrar em contato comigo. Normalmente eu envio para os meus pacientes e para os alunos do grupo, né? Todos no grupo já fizeram. Mas quem entrar em contato comigo querendo fazer, pode me chamar no WhatsApp, tá? Que por estar aqui no programa, prestigiando esse programa, que vieram aqui também por meio da divulgação, aí eu acho que é válido a gente abrir uma sessão e também oferecer para vocês, tá? Só para não ter o risco de eu ficar aqui daqui a pouco offline, deixa eu só colocar para carregar aqui, Mataninha. Enquanto isso, se a irmã quiser ler algum comentário, em 30 segundos eu volto aqui. Tá, aqui. A irmã Cristiana Miller coloca aqui. A ansiedade afeta o estômago a ponto de dar dor no estômago e ter hérnias no estômago. Aqui também a nossa irmã Vitória Treche participando conosco, falando aí sobre essas questões que ela, o pai dela e a mãe dela também são ansiosos, que ela realmente precisa de ajuda. Então nós vamos aí pedir... Vitória entre em contato aí com o nosso irmão Jonathan, ele já retornou. Prontinho? Já. Tá, então faço a palavra para ti de novo. Tá. Bom, perfeito, então. Então, deixa eu fazer aqui a leitura para vocês. Desses... Vocês vão se identificando, tá? Daqui a pouco eu faço a leitura aqui e aí... Tu olha e pensa, ah, isso aí está acontecendo comigo. Bom, é um sinal. São perguntas que foram sistemáticas que eu elaborei para colocar aqui. Coloquei um cálculo, né? Um cálculo científico para que a gente possa ter um resultado fidedigno. Então, é um testezinho de ansiedade, tá? Vamos lá. Quer responder as perguntas, Tainê? Para nós ver? Ai, meu Deus. Tá, vai. Vamos lá, vamos lá. O que vocês acham? Vocês estão na escuta da programação. O que vocês acham? Botem sim aí, se vocês querem. Vamos ver o teste de ansiedade da Tainê. Então, eu vou botar aqui, ó. Tainê. Ultimamente, eu acho que eu ando muito ansiosa. Ainda sou. É Golart, teu sobrenome, Tainê? Golart, aham. Sim, mas eu vou botar aqui. Vou botar uma idade aqui, teste, para a gente não revelar a tua idade, tá? É 39, pode pôr aí, não tem problema. Qual é a pessoa que não tem essas preocupações? Feminino, vamos lá. Vamos ver o teste de ansiedade da irmã Tainê, então. Tá, passou a GR, botou que sim. Irmã Dilce, aqui Irmã Lucimar. Todo mundo está colocando sim aqui. Então tá, vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, Tainê, como é que funciona o teste, tá? Ele faz uma avaliação dos últimos 15 dias. Não é da vida toda e nem só de hoje, nem só dessa semana. Faz uma previsão dos últimos 15 dias para os sintomas que eu te perguntar, tá bom? Tá bom. E aí tem quatro opções. Eu te faço a pergunta e vai ter quatro opções. Tá. Nunca ou raramente, algumas vezes, com frequência, ou a maioria das vezes, ou sempre, tá? Então eu vou te fazendo as perguntas e tu vai me respondendo, eu vou colocando aqui no final. Estou ansiosa para ouvir as perguntas. É pouca pergunta, tá? São 11 perguntas. Teve dificuldade em controlar a... Será que vai dar tempo, Tainê? Acho que não vai dar tempo. O irmão João, tu dá alguns minutos a mais aí para nós? Ele nos deu aí mais 10 minutos. Olha aí, o João é benção, então. Teve dificuldade em controlar a preocupação excessiva? Nunca ou raramente, algumas vezes, com frequência, a maioria das vezes. Se eu conseguir controlar? É, tu teve dificuldade em controlar? Sim, tive dificuldade. Algumas vezes, com frequência, ou a maioria das vezes? A maioria das vezes. A maioria das vezes, tu teve dificuldade de controlar a preocupação. Meu esposo chegou aqui no estúdio. Senta aqui, vem. Entra aqui, senta aqui. Ajuda ela a responder, então, aí. Ele está sentado aqui, vai ficar fazendo, ele vai ouvir as perguntas aqui, vai fazer ali para mim o positivo ou o negativo aqui, vai me ajudar. Pode fazer as perguntas. Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Tá, agora de novo. Sentiu uma inquietação ou uma sensação de estar no limite? Sim. Algumas vezes, com frequência? Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Máximo, nível hard. Vamos lá, então. Se sentiu facilmente cansada, com pouca energia. Ah, sempre? Sempre, sempre. Sempre, né? Vamos lá. Teve dificuldade em se concentrar. Parece que a mente ficou em branco, assim. Aquela... Tem que botar tensão em alguma coisa, mas acabou não conseguindo se concentrar naquilo. Sim, eu estou fazendo faculdade, irmão de orata. Estou com as provas e aberto. Eu consegui fazer só uma até agora. Está com dificuldade de se concentrar, então. Bastante. Isso aí algumas vezes, com frequência? A maioria das vezes, como é que está? Com frequência. Com frequência, tá. Não é sempre. Tem vezes que eu consigo me concentrar, foco naquilo ali, consigo. Mas na questão do estudo está complicado. Perfeito, então. Deu para entender bem aí a pergunta. Estou colocando aqui, estou me preocupando já. As pessoas estão se identificando também. Vamos respondendo aí, vamos fazendo essa autoavaliação. Agora, se sentiu irritada de mau humor? Sim. Nos últimos 15 dias? Sim. Com que frequência? Bastante. Raramente. Algumas vezes, com frequência. Ajuda aí, irmão Fábio. Com frequência. Só Jesus para dar a graça para a gente conseguir se controlar, né? Só o domínio próprio, só o Espírito Santo mesmo. Teve tensão muscular, como apertar os punhos, sabe? Ficar com os punhos apertados ou os maxilares, assim. Sim. E muita dor nos ombros. Dor nas costas, dor de cabeça, de tanta dor nos ombros. Então tá, então vamos lá. Com frequência? Com frequência. Ou a maioria das vezes? Com frequência, né? Se preocupou excessivamente com várias áreas da sua vida, como trabalho, saúde, família, Na maioria das vezes. Tá. Teve tensão ou falta de ar, sufocamento ou alguma dificuldade de respirar nesses 15 dias? Sim. As crises, né? Tá. Teve batimentos cardíacos acelerados, papitação, desconforto no peito, assim, aquela angústia, aquela coisa no peito, acelerou demais o coração? Sim. Sim? Tá. Com frequência. Com frequência. Tremores, sensação de fraqueza nas pernas ou nas mãos? Não. Não, isso não. Tá. Até que enfim, um não, né? Algum não, né? Dá uma equilibrada. Eu quase me internando aqui numa clínica, né? É a última agora. Teve problemas digestivos, como dores no estômago, náuseas, ou desconforto abdominal? Ah, sim. Isso por causa da gravidez, sim, né? É, gravidez, né? Misturou tudo, né? É, isso aqui misturou com a gravidez, né? Bom, então vamos finalizar o teste. Ah, eu tô rindo de nervosa, tá, pessoal? Tô rindo de nervosa aqui. Deixa eu ver aqui. Os irmãos estão rindo aqui, comigo. Comigo, né? Não é de mim, vocês estão rindo comigo, né? É, é, Mataini? É? Eu vou deixar quieto, eu não vou falar o resultado, eu vou te mandar no... Não, tu me manda em WhatsApp ali o resultado, né? Me manda em WhatsApp. Vou te mandar depois aí. Isso, me manda depois. Veja que causa, o impacto na gente não causa, Taini? Sim, fiquei vermelha, ainda bem que eu tô pequenininha ali no cantinho, ninguém tá me vendo, eu tô vermelha aqui. Porque a gente fica com essa preocupação, né? E a gente faz essa autoavaliação, a gente passa a entender isso como sendo algo crítico, porque às vezes o que nos falta é justamente fazer essas perguntas, fazer essa autoavaliação. Então, o teste serviu pra isso, serve pra gente poder entender um pouco como tá a nossa vida, às vezes a gente não... Na correria, rotina, preocupação, a gente não para pra fazer essas avaliações, né? E aqui a gente conseguiu fazer isso com a Mataini, vocês que também estiveram aqui participando, ouviram as perguntas e também responderam aí no lugarzinho de vocês. Então, não é feio, não é vergonhoso querer buscar ajuda, nem de ser Matainê, a gente conversou ali na igreja, mandou mensagem. É, faça isso, não tenha vergonha, é a tua saúde. Então, é o teu bem-estar que tá em jogo, é a tua condição de existência, é a tua família, enfim, tem um monte de coisas que estão aí relacionadas ao teu estado emocional. Então, não fique com vergonha, não negue a tua dificuldade, busque ajuda, eu tenho certeza que isso vai redundar em benefícios para a sua vida. Aqui, os irmãos estão pedindo pra saber o resultado. Vamos deixar o resultado pra semana que vem, né? Semana que vem, irmão, só pra prender todos que estão aqui conosco, né? Porque a irmã Ângela Maria tá dizendo que tem tudo isso. Na semana que vem, então, permitindo Deus, estaremos de volta com este mesmo assunto, a parte 2, então, falando sobre essa questão. Aqui, misericórdia de mim, aí o pessoal agora tá ansioso pra saber o resultado. Mas, então, semana que vem, daí nós vamos ver o resultado. Não precisa, não, tu tem que mostrar o resultado antes, senão eu vou ficar ansiosa demais, irmão, Jonathan. Ai, meu Deus. Aí, aqui, ó, tem bastante comentários aqui, bastante comentários mesmo. Aqui, a maioria diz que se identifica com as respostas que eu dei. Olha só, a irmã Rosiel diz aqui, a missionária Rosiel diz, tem um momento na nossa vida que temos que tirar um tempo para nos tratar. Somos o templo do Espírito Santo, às vezes sozinhos não conseguimos. Não somos super, né, irmão Jonathan, muitas vezes a gente pensa que é super, que a gente consegue aguentar tudo sozinho e essas dores no peito que muitas vezes a gente sente é a ansiedade, pura ansiedade, né? Glória a Jesus. Então, irmão Jonathan, na semana que vem nós retornamos então 18 horas e 30 minutos neste mesmo canal aqui no YouTube, Rádio Restauração Online, com a parte 2 deste tema, falando então sobre como tratar, como ajudar alguém que está passando por esse momento difícil, porque muitas vezes as pessoas vão te julgar, mas não vão te ajudar. Mas nós temos que aprender a ajudar, né, irmão Jonathan? Exatamente. Deixa aí as tuas palavras finais então para nós encerrarmos. Bom, então eu vou deixar uma frase que eu gosto muito e compartilhei com os alunos do Grupo Desafio ontem ou na segunda-feira e eu acho que é chave para a gente encontrar a solução para esses problemas. A gente nunca pode querer resolver tudo de uma vez. Às vezes o que eu vejo assim em Mataneia é que as pessoas querem que a vida delas melhore do dia para a noite, de uma semana para a outra criando expectativas que só levam à frustração. Então, entendo o seguinte, tá? Essa é outra frase. Eu gosto de criar umas frases de efeito assim para ajudar as pessoas que estão em acompanhamento comigo e eu digo sempre o seguinte, é a soma das pequenas conquistas que vão te levar ao sucesso. tu só vai ter melhora, só vai conseguir vencer essa ansiedade que tá atrapalhando tanto a tua vida, que tá tirando a tua alegria, que tá te fazendo chorar nos teus momentos mais difíceis, não encontra alguém para te ajudar, nos teus momentos de solidão, tu tá tendo dificuldades de entender o que tá acontecendo contigo, parece que ninguém te compreende, que não vai passar, só que tem sim um caminho, tem sim alternativas, é você que não tá conseguindo enxergar. Então, pensa isso, é a soma das pequenas conquistas que vai gerar o resultado que tu espera para a tua vida, para te voltar a ser feliz, feliz no teu casamento, feliz no teu trabalho, feliz com a tua família, feliz na tua igreja e exercer o projeto de Deus para a tua vida. Então, pense nisso, semana que vem a gente vai conversar aqui, se possível, eu quero ver se eu consigo estar no estúdio também, e vamos ver, então, o que fazer para resolver isso, né? Parte prática, né, Mataine? Então, é isso também. Aqui, a irmã Lisiane colocou paz, oração, tenho ansiedade, já tive crise tão forte comparada a um ataque cardíaco, já fui até, já fui algumas vezes para o hospital, e é bem assim, parece um ataque cardíaco também. A irmã Lucimara fez um comentário, terminou a minha erva, tem que fazer aqui a propaganda da erva, né? Chegou a erva novinha, irmão Jonathan, a erva foi feita lá na ervateira, quarta-feira passada, então, a erva está novinha, erva mate, do Ombro Amigo Restaurando Vidas, e tem aquela erva saborizada, maravilhosa, então, quem quiser a erva mate do Ombro Amigo Restaurando Vidas, nos procure, entre em contato, que nós temos a erva novinha aí para vender para você apenas 12 reais, o pacote, glórias a Deus, irmão Jonathan, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação, e estamos já ansiosos por quarta-feira que vem, eu falo rindo, porque a gente fala ansioso, né? Amém, irmão Jonathan. Amém, então, Mataninha, muito obrigado por tudo, e nos vemos semana que vem aqui novamente. Amém, vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos, paz do Senhor Jesus. Tende 3 e 3笑 a todos, vamos lá. Amém. 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 Amém.